Fala pessoal galerinha do Youtube, aqui é o Pedro Nunes Mil falando com vocês E bom pessoal, hoje eu estou aqui na praia do Canto do Morcego, na Praia Brava E aqui em Itajaí, e olha só pessoal, eu cheguei aqui nessa placa que diz Propriedade da União Marinha do Brasil, Entrada Proibida Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente ignorar esta placa e vou entrar aqui Eu estou aqui nessa trilha, muito legal E eu vim aqui, tomara que não dê ruim pessoal Eu vou tentar mostrar tudo para vocês e vamos lá Vamos entrar na propriedade proibida Vamos lá, eu vou filmar aqui para vocês pessoal Olha aqui Muito legal Aqui eu caminhei naquela trilha lá de trás Que vem desde lá do final da Praia Brava, do Canto do Morcego E sai aqui Daí agora a gente vai ver O que que tem nessa propriedade proibida que eu não sei direito ainda Daí Daí eu vou caminhar aqui Vamos ver no que dá Olha aqui Que legal Tem uma praia lá embaixo Olha só Não sei se vocês conseguem ver aqui Que legal Aqui na verdade é um abismo, então não vou me aproximar muito Bora lá para ver o que que tem Aqui Será que os caras vão vir atrás de mim? Meu caramba Olha só, vou mostrar um pouco da trilha para vocês Não está aqui Não está aqui Eu estou com um pouco de medo Porque eu não sei se esse seguro mesmo Porque tem mais uma placa ali na frente Eu acho que eu estou vendo agora Vou mostrar ali para vocês Olha aqui Aqui no meio do mato Vai dar merda Vai Vamos ver Aqui Olha aqui pessoal Estou me aproximando de uma placa Olha isso Diz a mesma coisa Propriedade da maninha do Brasil Entrada para a igreja Aqui tem mais um lugar aqui Olha que legal Lá é Balneário Camboriú Olha aqui E aqui é o mato Aqui Eu acho que esse muro foi derrubado ali Caiu Como vocês podem ver Então Agora Vamos continuar aqui na sua trilha Aqui Eu já soube E aqui Caramba, eu estou com muito medo. Deixa eu fixar um pouco isso aqui, não fixo, deixa assim mesmo. Olha só. Olha só. Olha só. Tem que cuidar que tem umas colmeias também. Aqui a gente já está quase chegando, pessoal. Como vocês podem ver, eu já dei bastante e a gente já está quase chegando aqui. É bastante trilha, mas eu acho que vale a pena. Olha só. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba pessoal, eu já estou um pouco com medo daqui que é muito deserto, então eu vou voltar. E tomara que não venha ninguém aqui. Eu estou com medo lá, porque eu acho que eu vi um cara e eu não sei agora. Eu acho que eu vi um cara lá e eu estou com medo agora. Ih caramba, ele está vindo. Não, calma, 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 calma. Ah!